Música Assim foi, com muita expectativa da abertura e hoje celebrando o ano, com um positivo em todo o seu trabalho. O Arroias TV tem tido um papel muito importante na divulgação, tanto dos mercados como dos comerciantes e todas as atividades que se têm realizado nos mercados, por isso tomo parabéns não só pela inovação e por tudo aquilo que conseguiram trazer aos mercados. O 31 de janeiro sempre foi o meu mercado e que tenho um grande carinho e se vierem e se visitarem, mesmo aos dias de semana, não vão ficar, as suas expectativas vão estar em alta, porque é um dos mercados que a pouco e pouco vão tendo de tudo, para a pessoa poder ter principalmente em produtos perecíveis e outros complementos que vão nascendo à volta do mercado e de outras atividades. Música 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 Música